Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Domingo de Pentecostes Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. O Senhor esteja convosco! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco! Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse A paz esteja convosco! Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos Palavra da Salvação Festa de Pentecostes É a vinda do Defensor, Paráclito, para nós cristãos A vinda do Espírito Santo para aqueles cristãos significou o fim do medo Nascia ali uma nova comunidade de discípulos de Jesus Dispostos a atenderem ao chamado Indo por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura Onde o Espírito Santo se faz presente, a liberdade também está Não existe medo Lembrando sempre que o Espírito Santo veio para dar continuidade ao anúncio da Boa Nova Tudo aquilo que Jesus não teve tempo de nos ensinar Ou as pessoas não compreenderiam por estar fora de sua realidade É o Espírito Santo que nos ensina Oxalá recebamos todos nós o Espírito Santo Para acabar com esta onda de intolerância, de desrespeito Que, unidos pelo Espírito, sejamos capazes de coisas grandiosas na vida dos pobres Que Deus nos confiou Irmã Marie de Mandargranchet Irmã Maria de Mandargranchet nasceu na região da Borgonha, França, em 1837 No ano de 1858, ingressou na Companhia das Filhas da Caridade No dia 27 de setembro de 1862, faz seus primeiros votos Foi designada para uma missão na Turquia em 1886, trabalhando num hospital em Esmirna Enquanto estava lá, dedicou todos os seus esforços para alguns padres e arqueólogos Para localizar e identificar uma casa que teria sido de Maria A história desta casa é bem interessante A Igreja Católica nunca se manifestou a favor ou contra a autenticidade Mas o fato é que depois desta descoberta, muitas peregrinações têm sido feitas Antes mesmo da descoberta, uma comunidade local realizava uma peregrinação todo 15 de agosto de cada ano Irmã Marie garantiu logo de comprar a casa e seus bens em novembro de 1892 Irmã Marie morreu no ano de 1915, em meio à Primeira Guerra Mundial O Papa Paulo VI visitou a casa em julho de 1976 O Papa São João Paulo II celebrou uma missa neste local em novembro de 1979 Em novembro de 2006 foi visitada pelo Papa Bento XVI Irmã Marie mandar granchê Rogai por nós e por todos os devotos de Nossa Senhora Senhor Jesus, Tu que te fizeste pobre Faz que tenhamos os olhos e o coração voltados para os pobres E que possamos reconhecerte neles Em sua sede, em sua fome, em sua solidão e em sua dor Suscita em nossa família vicentina a unidade, a simplicidade, a humildade E a chama de caridade que inflamou o coração de São Vicente de Paulo Dá-nos a força para que, fiéis à prática dessas virtudes Possamos, possamos, contemplar-te e servir-te na pessoa dos pobres E um dia, unirmo-nos a Ti e a eles no Teu reino Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Deus, nosso Pai Conceda a cada um de nós a sua bênção Pai, Filho, Espírito Santo Amém Que Jesus e Maria vos acompanhem Tenham todos um ótimo dia